Terminam hoje as inscrições para os cursos técnicos do IFSC na região sul. Juno Cesar está chegando nessa edição para contar para a gente algumas opções aí para quem busca qualificação, quem sabe mudar de vida, né Juno? Exatamente Marta, e vale lembrar que são para pessoas que já terminaram o ensino médio e são cursos aí vagas para os cursos no período noturno. A gente pode perceber nas imagens aqui do Léo, o Léo vai dar um giro aqui para mostrar que na verdade está tudo vazio, né, não tem alunos evidentemente, o pessoal está em férias aí. Mas quem quer entrar para essa próxima temporada, estar estudando no IFSC, então faz o seguinte, acessa ali o site e faz parte do processo seletivo. Lembrando que é um processo seletivo feito por meio de sorteio público, ou seja, o sorteio vai ser realizado lá no dia 11 de janeiro e hoje é o último dia para você se inscrever. Na tela tem algumas vagas aqui no sul do estado de Santa Catarina, e a gente começa falando do campus de Yararanguá. Em Yararanguá é o seguinte, tem curso de automação industrial, são 32 vagas, tem curso de mecânica com mais 32 vagas, tem curso de produção de moda com 40 vagas e tem curso de vestuário para 40 vagas também. A gente parte aqui para Criciúma, esse campus onde nós estamos nesse momento. Em Criciúma tem curso para meio ambiente 45 vagas, edificações 45 vagas, Eletrotécnica, também 45 vagas. E tem cursos também em Tubarão, tem curso para administração e curso para eletrotécnica. São cursos totalmente gratuitos. Então se você tem interesse, acessa logo o site, não perde tempo não, porque são cursos grátis onde você pode sair e quem sabe já começar a trabalhar. São cursos aí voltados ao que o mercado de trabalho está precisando nos dias de hoje. Então basta você fazer a sua inscrição e acompanhar, porque no dia 11 de janeiro vai ter o sorteio, então, para saber quem que vai ficar aí com essa vaga, né? E posteriormente você já tem que levar toda a documentação para dar início ao processo aí, logo, logo começar a estudar. Qualificação para o mercado de trabalho e oportunidades no IFSC, Instituto Federal de Santa Catarina.